Fala corredores tudo bem início de ano nós temos aí vários novos corredores chegando no nosso esporte aliás sejam todos muito bem-vindos e como sempre todo ano ao longo do ano também não só no início do ano muita gente me manda pergunta pedindo indicação de tênis para iniciantes pensando nesse público e claro a gente sempre tem um amigo de um amigo ou a gente quer indicar para um amigo nosso quer começar a correr uma amiga também porque não vou fazer uma lista aqui com o top 5 tênis para iniciantes de corrida todos esses modelos aqui certamente quando o iniciante calçar pela primeira vez ele vai correr pelo menos um ano com uma qualquer um desses modelos aqui e certamente vai correr muitos quilômetros então tem tênis de preços variados de gostos variados de marcas diferentes mas todos eles são da mesma prateleira tênis de rodagem você arrisca o palpite gente começando então pelo digamos assim o tênis com melhor custo-benefício aliás pelo segundo ano consecutivo quem já acompanha o nosso canal sabe do que eu tô falando é desse cara aqui ó olímpicos corre 3 dá uma olhadinha no detalhe é um dos melhores tênis hoje que a gente tem aí de relação custo-benefício tem um preço bastante interessante vai acompanhar com certeza vários quilômetros você que está iniciando ou se você quer buscar um novo modelo de tênis de corrida porque não uma ótima opção olímpicos corre 3 se você está assistindo esse vídeo mais para frente de repente o corre 4 ou corre 2 também podem ser opções as características são bem parecidas o que vai agradar com toda certeza o iniciante também o corredor experiente a corredora experiente também então primeiro tênis da lista olímpicos corre 3 vamos então para o segundo tênis da lista esse aqui já é barbada né quem acompanha nosso canal e quem me conhece pessoalmente esse é um dos modelos que a gente sempre indica é um tênis que tem muitos anos de vida está na sua 25ª edição o exigeo nimbus nesse caso aqui o nimbus 25 dá uma olhada no detalhe aí já existe há 25 anos é um tênis com todas as características de tênis de rodagem é tênis confortável inclusive a grande dificuldade é apenas correr com esse tênis vai querer passear trabalhar trabalhar o dia inteiro é um tênis para lá de confortável e ele mudou bem a cara dele mas silvio posso comprar o nimbus 24 pode se achar para comprar pode comprar também porque tem as mesmas características e é um tênis espetacular para quem tá começando a correr com toda certeza então segundo tênis da lista exigeo nimbus por exemplo esse aqui o nimbus 25 terceiro tênis da lista talvez um dos tênis mais famosos e mais longevos do mundo da corrida se você não conhece sabe que eu tô falando com vocês Nike Pegasus esse aqui é o Pegasus 40 dá uma olhadinha no detalhe 40 edições e meus amigos pois é é um tênis para rodagem já corri maratona com esse modelo mas dá para correr qualquer tipo de prova com ele treinos diários é um tênis bem versátil e como eu já disse é um dos tênis mais longevos do mundo da corrida essa é a quadragésima edição 40 anos de vida de um modelo de tênis de corrida não é para qualquer um excelente opção também o Nike Pegasus nesse caso aqui ó 40 mas se achar o 39 para comprar pode comprar o 38 também as características são bem parecidas o preço pode dar uma variada excelente opção também para um tênis para iniciante e para rodagem também dá para correr do 0 a 42K com esse tênis com certeza terceiro tênis da lista Nike Pegasus vamos para o quarto tênis da lista Mizuno Sky 7 dá uma olhadinha no detalhe aí já apareceu várias vezes aqui no nosso canal por review é um tênis tênis da Mizuno muito confortável então para quem quer correr é começar a correr também consegue trabalhar o dia inteiro com ele pode ficar em pé com ele o dia todo que não vai se cansar que ele é muito confortável ele existe também na opção não só o Sky 7 mas também o Sky 6 até o 5 de vez em quando dá para conseguir achar uma promoção aí os tênis mais antigos tem um preço melhor mas é um tênis muito bom para quem está começando a correr para quem quer fazer rodagens médias e longas também porque não também dá para correr meia maratona e maratona com esse cara aqui excelente opção Mizuno Sky nesse caso aqui o Sky 7 vamos então para o o último e quinto da minha lista do top 5 tênis para iniciantes esse aqui na minha opinião foi o melhor tênis de rodagem de 2023 dentre todos os que apareceram no nosso canal é um tênis que eu já corri maratona com ele mais de uma vez para quem não conhece esse nzão aqui ó New Balance 1080 V13 olha no detalhe aí ele existe já 13ª edição já apareceu bastante também aqui no nosso canal fiz vários reviews dele é um tênis extremamente confortável ficou ainda mais leve ficou ainda melhor em relação aos seus edições anteriores mas é um tênis muito bom também para o iniciante para correr corridas de rodagem média e longa distância dá para correr até maratona com esse cara que com toda certeza mas você iniciante qualquer um desses modelos aqui vai estar bem servido e esse aqui na minha opinião foi o melhor tênis de rodagem do ano passado que que rodagem Silvio é tempo você poder correr vários quilômetros sem se preocupar um tênis com conforto rodagem é fazer muitos quilômetros para maratona por exemplo 30 34 quilômetros mas para quem está começando a correr excelente opção que ele é confortável estável macio bonito também dá para ficar o dia inteiro com ele no pé dificuldade também não querer usar ele no trabalho porque é muito confortável assim como todos os outros que eu mostrei aqui então recapitulando primeiro modelo olímpicos corre 3 segundo modelo exige gel nimbus 25 terceiro modelo nike pegasus 40 quarto modelo mizuno sky 7 e quinto modelo new balance 1080 v 13 e você qual desses tênis aqui corredor experiente você já usou ou tem no seu armário e você que tá começando a correr já experimentou algum desses vai numa loja experimenta ver o número calça dá uma corridinha pela loja não é vergonha fazer isso se você puder comprar um bom tênis para começar a correr é a melhor opção não é gasto é investimento porque uma máquina dessa aqui com certeza você vai correr durante todo o ano então a silvia um tênis puxado o preço dele a gente sabe que não tá fácil para todo mundo mas se você puder fazer de repente uma promoção ou dividir de várias parcelas ao longo do ano esse tênis vai se pagar e você não vai ter nenhum problema de dor muscular não vai ter que buscar fisioterapia nenhum tipo de problema e vai buscar uma corrida cada vez melhor e vai gostar do nosso esporte sem dúvida alguma qualquer um desses modelos aqui você estará bem servido ou bem servida e você que tá acompanhando aqui no nosso canal além desses modelos aqui quais modelos seriam o seu top 5 melhores tênis para iniciantes de corrida coloca nos comentários aí e compartilhe com os amigos que estão buscando qualidade de vida e entrar no nosso esporte certo gostou do vídeo desse celular compartilha com os amigos compartilha com todo mundo que é novidade de tênis possibilidades novas de tênis todos esses tênis aqui tem review no nosso canal em separado então quer conhecer um pouco mais do nimbus 25 vai no nosso canal aqui procura lá que vai ter um review específico do corre 3 do pegasus todos eles tem review para pegar no detalhe daquela moral para gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse informação a todo momento principalmente para quem está começando a correr então seja muito bem-vindo muito bem-vinda você novo corredor nova corredora ao se inscrever no nosso canal marca o sino de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado assim sempre em primeira mão não perde conteúdo são mais de 700 vídeos aqui no nosso canal com informação variada então assista e adquira vários conhecimentos acompanha nas mídias sociais também o facebook instagram estrava tik tok tudo é programa quilometragem sempre com cá usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto comprou um dos desses tênis aqui a partir do nosso review posta uma foto correndo com ele bota nossa hashtag vem estudar aquele joinha bacana que é incentivado nos seus treinos e até o próximo vídeo valeu